Ai ai, beleza, mais um dia de trabalho aqui no parque, cuidando das plantas e tudo mais, beleza, caraca eu tô cansado de ser ambientalista, isso tá me deixando de saco cheio, eu quero voltar a combater o crime e os monstros e vilões, era tão legal. Ah, beleza, isso aqui vai ficar legal assim, tá, tem que fazer um toque vintage aqui, beleza, nossa, ficou muito bom essa hein, foi um dos meus melhores trabalhos, ficou um quadrado perfeito, ai ai, beleza, bom dia senhora Gisele, bom dia, nossa a voz dela é tão estranha, ai ai, beleza, aqui a gente dá uma substituída também pra ficar um mais detalhado, Ah, beleza, ah, a Estelar, nossa, ai ai, é o sonho divino da minha vida, como eu queria aquela mulher, nossa senhora, ai ai, é, mas por enquanto fica só no sonho mesmo, o que ela tá fazendo, caraca velho, Ô, Estelar, o que que é, eu sou ambientalista ali do parque, eu tô vendo que você tá andando de um lado pro outro, você tá precisando de ajuda? Não, não, tá tudo bem, ah, você tá preocupada com alguma coisa, você tá com o celular aí, dinheiro, não sei? É, não, é que meu celular não tava pegando, tá tranquilo Ah, tá, é, beleza então, caraca, eu consegui falar com ela, nossa, nem doeu, nossa, eu achei que ia doer pra caramba, e eu ia ficar sem perna, ah, mas beleza, ah, eu quero ver quando ela descer da casa dela, O que que eu vou ter que arranjar pra falar com ela? Eita, prilga, ela já desceu, eu vou ficar aqui sentado finzinho que tô contando, contando, ah, moeda, moeda, isso, isso, eu sou mendigo que tô contando moeda, beleza, beleza, ah, 3, 2, eu tenho mais moeda aqui, ok, ah, tem a minha adaga, ah, beleza, ah, olha, você tá aqui, eu nem sabia que você ia vir aqui, haha, tudo bem? Tudo e você? Ah, tô, 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 tudo bem, caraca, você tinha um, o que que era aquilo que você tava segurando uma orelha? Nada, 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 não, viu nada, viu nada, shh, viu nada, shh, peraí, rapidinho, rapidinho, deixa eu falar comigo mesmo aqui, caraca, ela tava segurando uma orelha, ela é tão estranha, ah, caraca, será que ela arrancou essa orelha de um porco, de um animal, ou foi de alguma outra pessoa, ah, caraca, nossa, o que que é isso, Estelar? Estelar, Estelar, Estelar Dinheiro, dinheiro, isso aqui é dinheiro Não, eu vi muito bem o que você tava fazendo, Estelar, você tava me mirando Ah, celular Não, 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 você tava me mirando com uma arma gigante Ah, isso aqui? Não, 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 vaza com isso daqui, vaza com isso daqui Que isso, eu vou te bater não, talvez Ô, louco, bicho, peraí, peraí, deixa eu falar comigo mesmo de novo Caraca, essa mina é bem intensa, velho Ô, louco, olha como ela faz Ai, eita, preu, ô, Estelar Então, é, você vê que ela é minha adaga? Ela foi feita pelo meu, pelo meu empregado, o meu, o Robson Ah, legal É, e aí eu tenho muitos músculos, olha só meus músculos, ó, assim, ó Se liga, ó, nossa, se ligou, né? Ah lá, eu tô malhando, ando malhando Aham Eita, preu, é uma orelha mesmo? Ô, laga a sua orelha aí, Estelar É uma orelha, por quê? Ainda tá sangrando, ainda tá caindo no chão, sangue ainda, filha Ah, não, é porque a orelha do meu pai arrancou, aí eu tinha que, sei lá, jogar fora Quem é seu pai? É um homem, é um homem, é um homem, é um homem Caraca, você não sabe mentir não, hein, Estelar Fala o nome do cara Homem O nome dele é homem? Isso Caraca, esse homem deve ser algum vilão, eu tenho que deter ele Ah, eita, preu, ganha Meu pai Mas seu pai, se seu pai for um vilão? Não vai fazer nada? É possível que seu pai seja um vilão, a gente vai ter que deter ele, Estelar Não é um vilão, não Bom, eu acho Enfim, se liga no meu, no meu, na minha roll de esmeralda feito pelos índias da Malásia Caraca Foi Talvez uma alerquina O que que é isso? Ó, da hora Isso, é o, é o, não acredito Você pegou isso da alerquina? Peguei Ah, mas foi só emprestado É o taco de beisebol dela Nossa, nossa, isso dói Mas, aqui, dá um, dá um, dá uma, 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 uma buduada na minha testa Aí, caraca, moleque, eu sempre quis ser batido por isso Caraca Não, 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 isso não, isso não Estelar, isso não Ah, tá bom Estelar, Estelar Eu tô, eu tô com um pouco de febre Por isso que a minha voz tá um pouco diferente, tá? Não, tudo bem Aí, eu tô meio entupido Aí, se liga Toma aqui dois pontos pra você Porque eu quero te dar dois pontos, tá? Ah, e outra coisa Isso aqui É pra você consertar a cara da, da Ravena Porque ela é muito feia Toma minha amiguinha de feia Ai, ai Oi, Estelar, Estelar Eu, eu tô faz, faz uns cinco anos querendo falar isso pra você Mas eu nunca tive coragem de falar um oi pra você E hoje foi tão legal A gente tá aqui se divertindo e zoando pra caramba Então, você é muito legal e você é, é, é muito bonita É, é, aqui Você não tá afim da gente, sei lá É, talvez algum dia Sabe, não sei Pode ser Ou se você quer Quê? Você quer dar uma volta? É, é É, isso aí Pode ser Boa ideia, boa ideia Nossa, genial Uhum Tá bom, então Que jeito você quer dar uma volta? Ah, não sei Você vai fazer alguma coisa hoje? Não Ah, você vai fazer alguma coisa agora? Não Ah, então Já bora Já bora Se pegar aqui, vai Ah Nossa, você beija muito bem, Estelar Ah, obrigada Estelar Ah, é porque Na verdade A única menina que eu peguei na minha vida Foi a A A A Ravena Entendeu? Porque não existe mais ninguém no nosso universo Só eu, você Ravena, Ciborgue E Mutant Ah, esses carinha aqui é o quê? Ah, esse aqui é o Naruto Deve ser o filho do Naruto Oh, Estelar Vem cá, vem cá Vem pro cantinho aqui Vem pro cantinho aqui Vem cá Aqui Eu gostei muito de você E Eu tava aguardando esse momento Pra ser algo muito especial Só que agora Hoje eu percebi Que Especial é uma bosta Então Estelar Você aceita namorar comigo? Tô sem palavras Aí eu tenho que balançar a cabeça Você tá sem palavras? Então toma a sua aliança E vamos viver felizes para sempre Agora, Estelar We are the gallows Up on the hill Answer the question Is God on your side We'll be together Where the red will die We are the monster There's no place to hide There's no place to hide We are the money upon We are the monster 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 Tchau. Tchau.